O Hospital Adventista de Manaus está em festa, porque completa 40 anos de história. E justamente no ano do aniversário, o hospital tem uma nova conquista. Acompanhe. Tudo tem um começo, e essa história começou algumas décadas atrás. Isso mesmo, a obra médico-missionária aqui no Amazonas iniciou dentro de um barquinho. E dois missionários, o casal Léo e Jesse Haluel, deixaram a sua marca. No ano de 1978, foi inaugurada a primeira clínica do Hospital Adventista de Manaus. E a missão de salvar vidas está completando 40 anos. Atualmente, os pacientes podem contar com uma ampla e moderna estrutura. E tudo isso se traduz em maior segurança e qualidade nos serviços prestados. A comemoração pelas quatro décadas de história não poderia faltar. E o evento foi celebrado por dois grandes motivos. Juntamente com o aniversário, o hospital está comemorando a conquista de uma acreditação internacional inédita no estado do Amazonas. O certificado da Quiminto é uma das mais conceituadas acreditações em saúde de nível internacional. Uma equipe multidisciplinar, focada na assistência, baseada em protocolos. Esse é o grande diferencial. Essa é a grande importância dessa conquista. Sempre que eu penso no Hospital Adventista de Manaus, a palavra que me vem à mente é excelência. É a busca permanente dessa instituição. E agora que vocês completam este ano, 40 anos, e ao mesmo tempo alcançam essa certificação internacional, eu quero dar a vocês os parabéns em nome da Rede Médica Adventista em toda a América do Sul. Celebrar 40 anos de Hospital Adventista de Manaus significa celebrar a missão por 40 anos. Deixam legado não só para a rede de hospitais da Igreja Adventista, mas também para o local onde estamos, a cidade onde estamos, a comunidade que servimos. Reconhecidamente, uma instituição com qualidade, com excelência e cumprindo a missão para abreviarmos a volta de Jesus. O Atlas da Saúde Mental, divulgado pela Organização Mundial da Saúde, revela que, ao longo da vida, uma em cada dez pessoas vai precisar de cuidados com a saúde mental. E um bom hábito que ajuda na preservação do cérebro é a leitura. Por isso, nos estados da Bahia e Sergipe, a Igreja Adventista lançou um projeto de incentivo à leitura da Bíblia. No mundo cheio de informação, como buscar conhecimento e manter a mente saudável? Além de exercícios físicos, hábitos alimentares saudáveis e uma boa noite de sono, a leitura contribui para a boa preservação do nosso cérebro. A leitura realizada num hábito frequente, ela nos ajuda, por exemplo, a desenvolver empatia pelos outros e uma condição mais proveitosa de respeito por nós mesmos, porque ela nos faz entender os nossos sentimentos e os sentimentos dos outros. Quanto mais nós lemos, mais vivo nós mantemos o nosso cérebro. Quanto mais nós lemos, mais eficaz nós mantemos as conexões que ocorrem no nosso cérebro. E a preservação de um cérebro mais saudável possibilita uma condição mental também mais saudável. Nessa busca pelo conhecimento, a Bíblia está entre os livros mais procurados, mas qual a importância de ler esse livro? Quem apenas ouve, recebe a informação bíblica já interpretada por quem está comunicando, com seus pressupostos e entendimento, que por mais que estejam certos, nunca trazem toda a informação disponível do texto bíblico. Por outro lado, aquele que busca conhecimento através da leitura, tem a oportunidade de verificar o que lhe foi ensinado, comparando com o texto sagrado. E além disso, encontrar ensinamentos no texto bíblico que não tinham sido observados por seu instrutor. A Eliana viveu um momento difícil em sua vida ao perder seu filho em um acidente. E encontrou conforto na Palavra de Deus. Hoje eu tenho essa esperança de reencontrar o meu filho. Reencontrar o meu filho porque a Palavra de Deus nos ensina, né? Eu aprendi que a morte é só um sono. E que Jesus ao voltar, Ele irá ressuscitar aqueles que dormiram com o Senhor Jesus. Hoje ela tem esperança e motivos para sorrir. A minha vida hoje é... posso dizer que sou feliz. É uma vida mais leve. Vivo com mais esperança. Eu tenho prazer em viver. Aqui na Bahia em Sergipe, esse incentivo ao estudo da Bíblia é muito forte. Tanto que os adventistas aqui na região estão sendo desafiados através do projeto Todos pela Palavra. São todos em comunhão, estudando a Palavra. São todos em relacionamento, vivendo a Palavra em comunidade. E são todos em missão, estudando a Palavra com alguém mais. Certamente um dos momentos mais esperados pelos alunos quando estão estudando é o intervalo das aulas. Você não acha, Patrícia? Eu acho. A gente come, conversa, brinca, né? Isso no passado. Pois é. Mas acho que hoje em dia também continua. No entanto, em um colégio público do Paraná, um grupo aproveita esse momento para cantar, trocar uma ideia sobre os problemas da vida e orar. Essa ideia foi compartilhada num evento com mais de 500 adolescentes da região. É hora do intervalo nesse colégio público em Maringá. Enquanto uns aproveitam para comer ou jogar conversa fora, tem um grupo que se reúne numa sala de aula. Espia um pouquinho o que acontece nesses encontros. Mas Jesus está dizendo para você, cara, que ainda que você tenha picado, ainda que você tenha caído, ainda que você tenha magoado alguém, para de ficar somente nesse erro, porque esse erro não define quem você é. Vou te dizer uma coisa. Sabe o que define quem você é? O sangue de Jesus. Duas vezes por semana, cerca de 40 alunos participam desse momento. Em poucos minutos, eles cantam, ouvem uma mensagem e oram. A ideia é do Vitor, um adolescente de 16 anos. Com o apoio da direção do colégio, ele quer ajudar os colegas a superarem problemas como a depressão e a baixa autoestima. A gente sempre falou que o foco era falar sobre amor, mas a gente tem como base que o amor real é Jesus. Então a gente canta uma música, a gente leva uma palavra e sempre termina com oração, porque a gente acredita que o poder da oração é transformador. A Jennifer ajuda o Vitor nas mensagens. Os dois são os únicos adventistas. Eu tinha muita vergonha de mostrar quem eu era verdadeiramente, mas quando a gente começou a fazer o culto, foi uma libertação para mim. Eu perdi a vergonha que eu tinha e eu pude mostrar quem eu era verdadeiramente, mostrar Jesus para as pessoas, mostrar que Deus existe. Os estudantes falaram dessa experiência no Celebra Team. Esse evento reuniu mais de 500 adolescentes do norte do Paraná. O programa celebrou as 52 bases do projeto Geração 148 Team, que cumpriram durante o ano desafios relacionados à comunhão, relacionamento e missão. A galera pôde conhecer o elenco do Fora de Série. A produção é voltada para o público dessa faixa etária e está disponível no site Feliz Sete Play. Esse ano eu fiquei muito impressionada porque as bases, sempre a gente tinha mais bases que era Tô Dentro, que tá participando, né? De 30% que fazem desafios e tal. Mas esse ano nós tivemos o maior número de bases, eles são mega. O que é mega? É a base que faz mais de 90% dos desafios que a gente propõe. Uma das categorias foi o aluno nota mil. Quem teve um desempenho acima de 80% no estudo da Bíblia foi premiado, como a Daniele, que chegou aos 96%. Mas a verdadeira conquista dela foi estar no Celebra Team. A menina de 13 anos luta contra um câncer no cérebro. Ela não pôde estar na edição do ano passado por causa do tratamento. Porém, não desistiu e segue firme participando das atividades junto com os amigos e sempre com o estudo da Bíblia em dia. Eu sempre digo que eu sou o fã número um da Daniele, sabe? Porque a gente já tá há seis anos na luta contra o câncer. E esse ano uma alegria muito grande de poder estar aqui, porque ano passado a gente estava no hospital, ela estava internada devido aos tratamentos. Então, esse ano, uma grande alegria poder participar do Celebra Team. Às vezes podem surgir dúvidas sobre o futuro do cristianismo e falta de confiança nos mais jovens. Mas esses adolescentes são rebeldes, no bom sentido. Insistem em contrariar as expectativas ruins. É uma geração que faz a gente ter esperança. Olha que dado alarmante. No ano passado, as picadas de escorpião foram responsáveis por 184 mortes no Brasil. Um índice maior do que os acidentes envolvendo cobras, por exemplo. Preocupados com esse índice, alunos do Colégio Adientista de Maringá, no Paraná, produziram um documentário dando dicas para evitar acidentes com esse animal. A repercussão foi tanta que eles acabaram recebendo um prêmio da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Eles são pequenos, carregam veneno na cauda, não gostam de luz e estão plenamente adaptados à vida urbana. Essas quatro características fazem com que muitos encontros inevitáveis entre o escorpião e o ser humano se transformem em acidentes mortais. Preocupados com isso, alunos do Colégio Adientista de Maringá, no norte do Paraná, produziram um pequeno documentário com o título Escorpião, ele não é o vilão. Um vídeo de seis minutos, na qual os alunos escrevem o habitat preferido do animal explicam as principais causas de acidentes e o que fazer quando você for picado. E aí a gente levantou o caso de desenvolver um documentário nos pontos turísticos da cidade mostrando para a população quem é o escorpião, quem é esse animal. E também a questão de higiene de insetos, porque o escorpião se alimenta de insetos. Então se você tem uma casa que não é higienizada de forma correta, ele acaba sendo atraído por isso. O documentário teve grande repercussão e chamou a atenção do público de fora de Maringá. O resultado do esforço conjunto foi uma premiação que aconteceu no Rio de Janeiro. A Fundação Oswaldo Cruz é a instituição brasileira mais respeitada internacionalmente quando o assunto é epidemiologia e doenças causadas pelos insetos. Por isso, o projeto Escorpião não é o vilão do Colégio Adientista de Maringá ganhou um prêmio aqui na nona Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente. O campeonato reuniu representantes de 200 colégios de todo o Brasil no campus da Fiocruz. O trabalho dos alunos paranaenses venceu a disputa de melhor produção audiovisual entre os estados da região sul e Minas Gerais. Além da participação do evento, professores e alunos conheceram o campus onde boa parte das vacinas aplicadas no país são produzidas e também fizeram um passeio pela Floresta da Tijuca. São bênçãos de Deus. Nós trabalhamos, nós pesquisamos, incentivamos, colocamos nas mãos de Deus e os alunos entendem que Deus está acima de tudo. Então é resultado de um trabalho e quando a gente se esforça e trabalha e tem Deus no comando, as coisas acontecem. A diretora explica que a premiação é uma consequência de um trabalho contínuo de vivência com o ambiente científico que é oferecido aos alunos da educação adventista. Isso cria uma cultura. Os alunos gostaram, os pais gostam, traz um incentivo a querer buscar novos desafios. A ideia de falar sobre escorpiões é semelhante a um projeto que a Fundação Oswaldo Cruz já coloca em prática no Brasil. Para a pesquisadora Cristina Araripe, é muito satisfatório ver crianças e adolescentes preocupados com o bem-estar das pessoas. Muitas escolas brasileiras, sobretudo localizadas em áreas rurais ou no limite das cidades, têm problemas com escorpiões ou animais peçonhentos de um modo geral. E a Fiocruz, entre tantos iniciativos que possui, possui uma voltada para acidentes com animais peçonhentos. Então esse exemplo que você traz de uma escola do Paraná, de uma escola brasileira de um modo geral, é fundamental. Essa cultura de preocupação com a sociedade fica nítida ao conversar com um dos alunos do Colégio Adventista. A motivação é ainda maior quando uma rápida viagem de Maringá para o Rio de Janeiro mostra o quão longe a educação pode levá-los. Nossa, eu estou muito feliz, gente. É assim, é algo que eu nunca pensei que fosse acontecer comigo. Se me dissesse no começo do ano, você vai para o Rio de Janeiro, eu não acreditaria. Porque eu nunca imaginei que eu estaria aqui em uma premiação dessas. E agora vamos para o intervalo e na volta tem o ANN. Continue com a gente aqui na TV Novo Tempo. Tchau.